Ae, fã aqui do momento, aquele pique, aquelas coisas menor Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Da maconha pra ela que a bunda dela balança Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Da maconha pra ela que a bunda dela balança Que a bunda dela balança Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Vai ouvindo aí, vai se acostumando É o Akibit que geral tá copiando Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Dá maconha pra ela, que a bunda dela balança Ela não quer buquê de flor, muito menos aliança Dá maconha pra ela, que a bunda dela balança Que a bunda dela balança Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Vai ouvindo aí, vai se acostumando É o Akibit que geral tá copiando Aí, copia não O Copeta